Pintou vontade de dar uma renovada assim na casa? Não sei, mudar a cor de uma parede, de uma porta, de uma janela. O negócio é o seguinte, você pensou em pintura profissional, então você pensou em Paint Zoom. Paint Zoom, meu amigo, é um poderoso jato de tinta spray que vai deixar a sua casa sempre como nova, do jeito que você sempre quis e do jeito que você sempre sonhou. De uma maneira tranquila, fácil, rápida, com economia, sem sujeira, sem bagunça e sem depender de ninguém. Eu ligo meu Paint Zoom aqui. Apontei, eu só tenho que apertar o gatilho. Dá uma olhada nessa veneziana, caidaça, velha, feia, dando uma aparência ruim aí na sua casa. Então vamos acabar com isso? Olha só, Paint Zoom entrando em ação. Gente, eu quero que você preste muita atenção porque parece mágica, né? É a tinta sendo pulverizada de maneira uniforme, uma única de mão, vai fazendo todo o trabalho pra mim. Eu não tenho esforço nenhum, é um espetáculo, um verdadeiro show de pintura. Com Paint Zoom, você vai pintar como um verdadeiro profissional e em muito menos tempo. E olha, você viu esses detalhes aqui? Você sabe o tempo que você ia gastar pra conseguir fazer isso no pincelzinho, no rodinho, não é verdade, meu amigo? Ia demorar muito, com Paint Zoom não. Ele dá conta de tudo pra você, ele dá conta de cada detalhe com essa perfeição que você tá vendo. Sempre uma pintura uniforme, rápida e sem bagunça nenhuma. Dá uma olhada nisso, gente. Vou segurar com apenas um dedo, um dedo. Ou seja, qualquer pessoa vai poder levar o Paint Zoom pra qualquer lugar sem problema nenhum. Então, compara isso aqui com aqueles galões pesados, super desajeitados de carregar. Ou então, com aquela bandejinha do rodinho que toda vez que a gente muda lá de lugar, invariavelmente cai tinta aí pela casa toda. Não tem comparação. Só Paint Zoom é assim. Vamos colocar o Paint Zoom pra trabalhar? Pra transformar essa parede aqui, olha só. Ó, meu amigo. Olha que coisa mais linda, gente. Rápido. É uma pintura uniforme com acabamento profissional. Em segundos, gente. Aquilo que demoraria muito tempo pra você fazer. Pelos métodos convencionais, com o Paint Zoom você faz em instantes. Não tem pinga-pinga, não tem que ficar subindo e descendo pra buscar mais tinta. Não tem bolhas, não tem manchas, não tem marcas também. É um poderoso motor de 650 watts. Ele entrega pra você aquela potência exata pra você dar conta de qualquer área que você quiser. Áreas grandes, áreas médias, áreas pequenas. Não tem problema. Aquele motor ali aguenta o tranco 100% e você vê, né? E tudo isso, é claro, com muita economia de tinta. É tinta spray, não tem desperdício. O que você comprou, colocou ali e usou. Porque você e eu, nós não somos profissionais da pintura. Nós não temos que ser profissionais da pintura. Nós temos que ter uma solução profissional, que é o Paint Zoom. Aquelas tarefas, aqueles servicinhos que antes eram chatos, eram demorados, eram cansativos. Com o Paint Zoom fica tudo divertido e até prazeroso, quer ver, ó? Vou começar a minha mágica, a minha transformação aqui embaixo dessa porta, olha. É questão de instantes. Uma única de mão. Sem escorrer, sem manchar, sem formar bolha. Olha que bonito, a tinta tá sendo pulverizada de maneira uniforme. E você acaba tendo muito mais prazer em cuidar da sua casa. O que não te dá trabalho nenhum. Você pega ali o seu Paint Zoom, você acaba o serviço rapidinho, sem bagunça, sem sujeira e com uma qualidade excepcional, uma qualidade de profissional, acabamento de primeira. Pronto, tá feito o serviço. Não é impressionante, gente? E assim como eu pintei essa porta, você pode pintar qualquer tipo de móvel na sua casa. Isso que é legal, né? Você cuidar daquilo que é importante pra você. Agora se prepara, que você vai ver como é que o Paint Zoom dá um jeito nesse portão em segundos, em instantes. É impressionante, fica a facilidade. Você vai bonito assim, assogeando. Feliz da vida, ó. Comecei a pintura, ó. Vou começar aqui por essa parte de cima. Olha aqui, gente. Olha aqui. Eu quero aquele cantinho, eu venho pra cá, ó. Se a câmera vier aqui atrás de mim, ela vai conseguir mostrar, bem legal que eu quero mostrar pras pessoas, como é rápido você fazer todo o serviço, ó. Eu tô dando conta de um portão que é um trabalho delicado, cheio de detalhes, em instantes. Isso é sensacional. Só o Paint Zoom pode te oferecer. Falando em versatilidade, né? Aqui você pode escolher até três jatos especiais, de acordo com a superfície que você vai pintar. Então, ó, é só você rodar aqui. Eu vou rodar e aí você tem a opção, olha. Viu só? Aqui você vai escolher um jato horizontal, um jato vertical, um jato circular também. Então, de acordo com a superfície que você vai pintar, você vai escolher o jato e aí você vai ter mais eficiência ainda, mais economia ainda e um resultado melhor ainda. Gente, Paint Zoom. A maneira mais simples, mais rápida, mais econômica e eu diria mais inteligente de você mesmo dar aquela renovada aí na sua casa e valorizar o seu patrimônio com muita economia. Passa a mão no telefone, peça o seu Paint Zoom. Mais informações, ó. Fica de olho aí. Você vai ver como adquirir o seu já. Renovar e colorir sua casa agora ficou muito mais fácil, rápido e divertido com Paint Zoom. Exiba sua personalidade com sua cor favorita. Paint Zoom renova paredes, móveis detalhados, uma infinidade de objetos e ambientes inteiros num passe de mágica. Cozinhas opacas ganham cores e transformam-se em lindos espaços gourmets. Até o seu escritório pode virar um home office original e com mais estilo. E veja como Paint Zoom transforma casas comuns em lares formidáveis. Paint Zoom dá acabamento profissional em paredes lisas, texturizadas, concreto, azulejo, gesso, madeira, ferro, pedra e em tijolo. E até superfícies irregulares que levariam horas agora ficam perfeitas em questão de minutos. Ultra leve e portátil, Paint Zoom cobre esta parede inteira sem recarregar com garantia de economia. Graças ao seu poderoso motor de 650 watts, ele garante desempenho profissional para coberturas perfeitas e até em áreas maiores. E a pistola com o gatilho inteligente libera a quantidade exata de tinta e pulveriza sua cor favorita sem deixar manchas, sem sujeira e sem respingos. São três jatos especiais que deixam a pintura em qualquer superfície mais rápida, fácil e divertida para cobrir cantos e áreas que pincéis e rolos jamais conseguiriam. Ligue ou acesse polishop.com Paint Zoom é um poderoso jato de tinta spray. Com ele você pinta como um profissional. E aí é o grande barato, você vai poder dar aquela renovada, aquela valorizada no seu patrimônio. Peguei o meu Paint Zoom, extremamente fácil de usar, gente, é só apertar o gatilho. Liguei, apontei, apertei o gatilho e vai começar a funcionar. Presta atenção aqui, ó. Como a mágica vai acontecendo, gente. Em questão de segundos, eu tenho já uma cadeira renovada. Então quem olha, claro, vai falar, nossa, mas isso daí é uma cadeira nova? Não é, mas ninguém precisa saber, né? Inclusive os detalhezinhos aqui do assento. Ele sozinho faz o trabalho todo de um verdadeiro profissional. Olha aqui, ó. Uma única de mão, uma pintura uniforme, sem manchas, sem bolha, sem marcas, nada disso. Presta atenção como o Paint Zoom ele é portátil. Gente, olha isso aqui, olha. Eu coloco aqui no braço, qualquer, é muito leve, qualquer pessoa pode levar o Paint Zoom pra onde for, sem problema nenhum. Olha só, o Paint Zoom em ação numa parede irregular. Lembrando, se eu fosse fazer isso aqui no pincelzinho, cada um desses ladrilhinhos aqui, você tinha que, né, dar um trato. Agora dá uma olhada aqui, olha só. Olha como ele faz tudo muito rápido, gente. Apontei, apertei o gatilho e aqui eu tenho, nossa senhora, é rápido. É questão de segundos você tem uma pintura de primeiríssima qualidade, eficiente, sem manchas, sem marcas, sem pinga-pinga, sem subir e descer pra pegar mais tinta, sem carregar aqueles galões pesados, nem aquela bandejinha que sempre te deixa na mão. Você viu aqui, ó. Enquanto eu levei pra fazer isso, alguns segundos, você termina todo o seu serviço rapidinho. Deixa eu ligar aqui o meu Paint Zoom. Qual que é a minha ideia? Eu vou colocar esse pano branco embaixo, exatamente embaixo do jato de tinta. Olha só o que vai acontecer. Presta atenção. Tô aqui, ó. Coloquei o pano aqui e comecei a pintura. A pintura já tá acontecendo daquele jeito que a gente sabe. Perfeita, sem falhas, de uma maneira rápida. E o pano branco aqui, embaixo do jato. Você tá vendo, né? Olha só. Acabei de pintar aqui, Paraná, faz de quando eu já pintei aqui o meu objeto de decoração. Agora olha aqui. Olha o pano como tá. Sem corte, sem nada. Você tá vendo? O pano tá imaculado, branco, maravilhoso, sem nenhum respingo. É disso que eu tô falando. Assim como esse pano, a sua casa vai ficar desse mesmo jeito, meu amigo. Ou seja, impecável. Tá vendo isso aqui, ó? Uma placa de vidro, né? Uma superfície extremamente lisa. Eu vou pintar um pedacinho, um pedacinho com pincel. Tá aqui, ó. Um pedacinho com pincel. Um pedacinho com rolo também. E eu vou pintar um pedacinho também com o meu Paint Zoom. Ok? Temos aqui o pincel. Comecei aqui a pintar. Opa! Aqui. Bom, o que acontece? Caiu, pingou um pouco. É meio que inevitável quando é uma superfície muito lisa, né? E você vê que ficam aqui algumas riscadinhas no meio. Ou seja, não é tranquilo de você conseguir uma pintura uniforme. Vamos ver o colinho como é que sai? Como é que ele se sai? Vamos ver aqui. Atenção. Então, pintei aqui. Aham. Aqui, ó. Consegue ver? Então, o que acontece? Para que eu consiga aqui uma pintura uniforme com rolo, eu vou precisar vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem um monte de vezes, né? É aquela coisa de pinga-pinga para todo lado. Agora, chegou a vez de testarmos o Paint Zoom. Liguei. Apontei. Apertei o gatilho. Bora lá. Aqui, ó. A minha pintura ficando perfeita. Uma única de mão. Sem respingo. Uma pintura uniforme, rápido, tranquilo. Que maneira de pintar você acha que é mais eficiente para fazer todos os serviços na sua casa? Paint Zoom é isso. É uma solução absolutamente genial. Ele funciona com qualquer tipo de tinta também. Inclusive, verniz, esmalte e selador. Ou seja, versatilidade total. Não tem tempo ruim. Ele encara qualquer parada. Ele encara qualquer serviço. Uma parede lisa, uma parede texturizada, pode ser azulejo, ferro, gesso, madeira, pedra, tijolo. O que você quiser. Tudo isso é seu aqui na Polishop. Aproveita. Renovar e colorir sua casa agora ficou muito mais fácil, rápido e divertido com o Paint Zoom. O poderoso jato de tinta spray que valoriza sua casa em minutos. Sem sujeira. Sem você depender de terceiros e ainda com uma pintura profissional. Exiba sua personalidade com sua cor favorita. Paint Zoom renova paredes, móveis detalhados, uma infinidade de objetos e ambientes inteiros num passe de mágica. Cozinhas opacas ganham cores e transformam-se em lindos espaços gourmets. Até o seu escritório pode virar um home office original e com mais estilo. E veja como o Paint Zoom transforma casas comuns em lares formidáveis. Paint Zoom dá acabamento profissional em paredes lisas, texturizadas, concreto, azulejo, gesso, madeira, ferro, pedra e em tijolo. Portas, molduras e batentes ficam prontos com apenas uma de mão. E até superfícies irregulares que levariam horas agora ficam perfeitas em questão de minutos. Com Paint Zoom você transforma qualquer reforma ou renovação em pura diversão. Ultra leve e portátil, Paint Zoom cobre esta parede inteira sem recarregar com garantia de economia. Graças ao seu poderoso motor de 650 watts, ele garante desempenho profissional para coberturas perfeitas e até em áreas maiores. E a pistola com o gatilho inteligente libera a quantidade exata de tinta e pulveriza sua cor favorita sem deixar manchas, sem sujeira e sem respingos. São três jatos especiais que deixam a pintura em qualquer superfície mais rápida. Fácil e divertida para cobrir cantos e áreas que pincéis e rolos jamais conseguiriam. Na hora de valorizar a casa, faça de um jeito diferente e divertido. Peça agora mesmo o seu Paint Zoom. Ligue ou acesse polishop.com Ligue ou acesse polishop.com